Você ataca que nem uma faca! Agora vem devagar! Você acha que pode destruir Asgard? Mesmo? Vai, se acertule uma vez! É só tacar na hora certa! Agora sim! A armadura de um deus! A dor é menos ruim do que eu lembro! Ataca! Devagar! Devagar! Não sei dizer se estou mais surpreso ou irritado! Agora vem devagar! É agora! Devagar! 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 Agora vem devagar! Devagar! É agora! Devagar! 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 Sorte! Só teve isso! Tá bom, tá bom, para! Chega! Pena. O que tá pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não. Você tá querendo me poupar por... por... Pena! Desista e poderá viver. É por causa do misticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar essa entranhada dele. Esse foi o último aviso. Acho que o aviso não vai adiantar. Você acha que pode ir embora assim? Não. Não. Não é assim que funciona. Você não pode decidir o meu destino! Você tá morto, deusinho! Isso dá além da sua capacidade! Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela dos Aesir! O arauto do Ragnarok! Agora aprende-o! Será... dá... pra você... morrer! Eu vou achar o mestizinho e bater na cara dele até ficar em carne viva! Ativa-dão! Só um de nós dois vai sair vivo! E pode apostar que não vai ser você! Ninguém vem me ajudar! A Rainha do Bispo foi faz tempo! E só você e eu... Deve-me essa cabeça, treinora! Como ousa... tentar me poupar! Eu tô de saco cheio de você! E aí... Com oi eu quei aquizinho Brasil! Ah...! Ah... Ah! Ah... 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 Ah! O que é isso? 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 O que é isso?